Sem que alguém não seja, pelo amor de Deus, roubando minha moto, me ajuda. Tem um dia, Renato, que você recebeu uma mensagem dessa, não tem? É carro, moto, mas moto é impressionante. E agora, Tiago, nós vamos mostrar um trio, um trio de Madrax do Furto. Esse caiu, né? Lá na região hospitalar, ali na região do Santa Ifigênia, Sagrada Família. Agora esses três aí, tomara que caiam também, Tiago. Olha só. Gente, região do Belvedere, zona sul de Belo Horizonte. Repara quem vai tirar desse baú, Tiago? Você acha que vai tirar uma pizza? Quase Nova Lima, né, Renato? Tem um hambúrguer, o que você acha que vai tirar? Eu espero que ele tire uma pizza e traga pra nós. Olha o que ele vai tirar, rapaz. O que ele tirou, Renato? Ele tá com o capacete ali, já encostado. É, rapaz, ele tirou um alicate. Ah, será que é aquela micha, Renato? Ele tirou um alicate, não, um alicate grandão. Ah, é alicate mesmo? É, rapaz, ele tirou um alicate grandão ali do baú e aí quebrou o tambor. Mas cadê a moto? Ele largou a moto pra trás? Não, é que ele tava naquela de baú. É isso, cadê a moto de baú? Ele foi embora. Aí deixou pros dois ali. Ah, os dois estavam escondidos lá. Ele já deixou no jeito pro outro levar, Renato. Já deixou no jeito pro outro levar, rapaz. Olha pra você ver a ação desses caras. Renato, é muito rápido. Ele fica ali de quebradinha. É muito rápido, Renato. Ele fica ali de quebradinha. Olha só. Olha só. Fingindo que tá ali. O trabalhador pôr pra moto parcelada, Renato. Aquele carne, aquela bíblia pra pagar. E o cara vem e leva na maior, hein, Renato? É, rapaz. Mas é uma pilantragem danada. E os outros dois de butuca ali, ó. Ah, agora eu tô vendo, Renato. Olha os outros dois de butuca. Hã? Aí ele já deixou tudo prontinho. Aí o cara vai vir ali, ó. Que coisa impressionante. Agora eu vou lá. Olha ali. É uma moto vermelha, gente. Placa RUK 3G46. Ela estava estacionada na rua Desembargador Jorge Fontana. Que coisa impressionante. E a rua movimentada, né? Você vê movimento. Olha o tanto de carro, o tanto de moto na rua. E os caras levam na maior facilidade. Ah, ô, Renato. Eu tenho um ódio de ladrão. Se eu soubesse a raiva... Caralho meu sangue, esses pilas. Ô, raiva que eu tenho, viu, Renato? Mas tomara que a gente consiga encontrar essa moto do trabalhador.